Tu não te lembras Tu não te lembras da casinha pequenina Onde o nosso amor nasceu Tinha um coqueiro de lado Que coitado de saudade Já morreu Tinha um coqueiro de lado Que coitado de saudade Já morreu Tu não te lembras já das juras e prejuras Que fizeste com fervor Tu não te lembras já das juras e prejuras Que fizeste com fervor Não te lembras já das juras e prejuras Que fizeste com fervor Daquele beijo demorado e prolongado Que selou o nosso amor Daquele beijo demorado e prolongado Que selou o nosso amor É isso para o nosso amor O nosso amor